Meu nome é Silvia Greco. Desde a minha infância, eu vivo futebol. Futebol na minha vida, na vida do meu filho, Nicolas Formador, é um amor que transforma. Nas primeiras vezes eu levei o Nicolas estar no estádio de futebol, por rádio, com fone de ouvido. E eu sentia que ele estava ali, mas não sabendo na real o que estava acontecendo. E aí, sutilmente, eu comecei a narrar todas as jogadas. Então, daí em diante, de eu estar narrando para ele. Nicolas, olha a nossa chance de voo, Nicolas! Ele se transforma, ele se sente muito à vontade e levanta e torce, pula. Nicolas, ele é uma outra criança. Para mim, é a melhor coisa do mundo. Ele se transforma, ele se transforma. Obrigado.